Ah, pômini, é, cadê você, pômini? Ai, não... Mr. Beast, como eu sei você aqui, Mr. Beast? Ah, não, 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 eu não acredito que eu vou ter que passar pelos desafios do Mr. Beast pra poder encontrar a pômini. É cada lugar que a pômini se coloca, meu amigo. E eu já vou ter que ver seus desafios mais impossíveis de todo, como assim? Isso não pode estar acontecendo e eu já conheci que lugar é esse. Por que que eu tô num lugar cheio de armadilhas? O que tá acontecendo, meu pai amado? Tá, eu tenho que pegar isso daqui, pega. Agora eu destruo essa parte do teto. Alguém me tira daqui, por favor, eu só quero encontrar a pômini. Agora é só eu subir por essa corda. Ok, eu consegui vencer, que sorte. Até que eu tô gostando disso. Além de eu tá procurando essa chata da pômini, eu vou ganhar dinheiro. Ah, tá, ela não é tão chata assim. E eu não posso falar nada que eu não sou o cara mais legal do mundo, né? Gente, mas e agora? Que lugar é esse? Por que que tem um botão aqui? Ah, não, eu não vou resistir. Eu amo apertar botões. Eu vou apertar com certeza. Ah, não, o que que é isso? Meu pai amado, o que que tá acontecendo nesse lugar? Tem um milhão de lasers aqui. Como que eu vou vencer esse desafio com todos esses lasers? Calma aí, eu não posso ser acertado. Isso aqui não tá nada bom. Ai, 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 ai. Eu me encontrei no laser. Calma, mas ainda bem que eu não morri. Calma, vai, Jax, você consegue, Jax. Ai, 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 e passei. Ai, nossa, essa foi por muito pouco. Pelo menos eu consigo mais de 100 mil de dinheiro. E eu tô mais perto ainda de encontrar a pômini. Como assim um monte de obstáculos vão estar no meu caminho? Ah, não, não, eu quero muito essa maleta cheia de dinheiro. Ah, não, 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 pera. O que que é isso aqui em cima de mim? Não, 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 não. Isso daqui não tá legal. Por que que tem essa mola de pedra gigante correndo em cima de mim? Não, não posso ser acertado. Com certeza eu não posso ser acertado. Eu ia me dar muito mal. Calma, eu tenho que passar por aqui agora. Passar por essas pedras gigantes. Agora por essas palmeiras. Vai, vai, Jax. Ah, mas isso daqui tá muito fácil. Eu até danço na frente dessa pedra. Ô, pedra, isso é muito lento, hein? E eu também acabei passando desse desafio. E agora eu já tenho 300 mil de dinheiro acumulado. Não, pera, é dólares ainda. Eu tô muito rico. Se eu conseguir achar a pômini, até fica mais legal. Mas se eu conseguir esses dias, já tá ótimo. Não, 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 pera, Jax. Você veio aqui pra encontrar a pômini que fugiu. O dinheiro é só um extra. Pera, eu nem parei pra raciocinar. Por que que eu tô dentro de uma bola invisível e eu tenho que passar pelo... Ai, sei lá, mano. Não importa, eu só sei que esse desafio é bem legal. Tá, e agora? Nossa, só foi por pouco. Ainda bem como o Stormy Show me deu mais uma chance. Ó, eu tenho que subir em cima dessa plataforma. Agora eu vou com calma. E boa, boa. Agora é só eu subir por aqui. Bem fácil, tranquilinho, de boa. Vou lá por esses obstáculos. E meu Deus, o que 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 tem? Ai, mano, eu caí. Essa é a minha última tentativa. Ai, não, não, não. Isso não é nada bom. Se eu cair mais uma vez, eu perco. Calma, eu não posso cair de jeito nenhum. Qual que a pômini for parar aqui, meu? Ai, eu tô ficando até um pouco tonto depois de tanto girar. Ó, vamos ir com calma. Não precisa correr. Eu vou ganhar o prêmio da mesma forma. Então é só eu ir assim, com calma. De boa. Ui, nossa, eu sofrei um pouco. E passei, beleza. Ah, não, pera. O que que é isso? É um queijo gigante. Ai, esse obstáculo vai ser bem difícil. Ui, não acredito que eu consegui passar. Calma. Agora eu preciso pular aqui. Beleza, tô conseguindo, galera. Tá dando certo. Vamos, Jax. Daqui a pouco você já vai tacar a pômini. Por que que eu quero tanto encontrar a pômini? Não importa, eu só quero encontrar a pômini. E agora é só eu não errar esse pulo e passei, GG. Ah, e agora eu estou no meu quinto desafio. O que que eu vou ter que fazer? Por que que tem um tubarão ali do lado? Eu só sei que vai aparecer um código e eu tenho que memorizar ele, provavelmente. Meu, por que que tem tubarões por aqui? Ah, tá. Eu preciso passar pelo desafio e abrir a porta. Beleza, não parece ser tão difícil. Um, seis, dois, nove, cinco. Foi também, GG. Agora é só eu subir lá em cima de novo. Ah, o que que isso foi acontecer? Tá, passei. Ai, meu dinheiro tá quase queimando. Ok, foi mais um código. GG, é que você tá indo bem. Só falta a última alavanca. Vai, vamos lá. E agora? Cinco, um, seis, nove, dois, três. Cinco, um, seis, nove, dois, três. Bom, agora é só você apertar a última alavanca e passar por tudo isso. E agora a gente completou o desafio. Nossa, quase que meu dinheiro queima. A próxima evadilha é a mais fácil de todas. É só a gente escolher o chocolate do Mr. Beast em todos eles. Ai, agora tá me dando uma vontade de comer chocolate. Mas eu preciso deixar isso de lado porque eu não posso comer nenhum desses chocolates que estão aqui. Não, pera, eu tô dançando. Calma, o remoto é errado. Não, pera, esse daqui também é errado. Eu soube antes disso. É, e agora ele tá me perguntando se eu gosto ou não do jogo. E eu gosto do jogo. Então, prontinho. E agora eu tenho mais cem mil de dinheiro. Nossa, tá muito bom. Sétimo desafio vai ser isso daqui mesmo. Pai amado, como assim? Uma linha gigante e vários machados. É sério isso? Nossa, eu só fui por pouco. Ele passou muito perto. Ai, não. Olha só onde que a gente tá. Agora são tiros de canhão. Eu preciso passar certinho na hora em que ele não for me acertar. Beleza. Foi. Ai, cara, eu tenho muito medo de altura. Que me ajuda. Ai, eu preciso passar por isso rápido se eu quiser encontrar a Pomni. E também se eu quiser o dinheiro, né? Ai, agora soco gigante. É sério isso? Calma. Passei, perfeito. O topinho da super serra elétrica. Agora o soco. Bate aqui, cara. Nossa, isso só foi por muito pouco. Quase que bate em mim. E o último serra. Passei, gente. Agora é só apertar o botão e mais cem mil de dinheiro. Ah, não. Eu vou ter que passar pelo desafio do cookie. Não posso errar. Cara, eu tenho tremedeira. Então esse desafio pra mim vai ser muito difícil. Vai. Passei. Boa. Ai, essa foi por muito pouco. Agora é só escanear o meu cookie e passar pro próximo desafio. Beleza. O próximo cookie vai ser um triângulo dessa vez. Muito mais difícil do que um círculo. Na verdade, foi bem mais fácil. Eu quis ir fazer ele muito rápido. Ah, não. Olha só quantas portas que ainda tem. Esse desafio vai ficando cada vez mais impossível. A estrela. Meu amigo, como que eu vou fazer isso? Vai, Jax. Se você consegue, você tem que conseguir os 800 mil de dinheiro e ajudar a pômini. Vai. Ah, eu acabei rachando um pouco o cookie, mas deu. Ai, nossa. Eu nem acredito que eu tô conseguindo. Agora um guarda-chuva. O mais difícil de todos. Calma. Você tá conseguindo. Vai. E foi. Ah, não. Que ainda tem mais um desafio. Qual vai ser esse último? Não, não. É possível. Agora eu vou ter que fazer o Mr. Beast. Cara, não tinha como ficar mais difícil. Olha só pra isso. Eu já rachei o cookie duas vezes. Não preciso ser mais cuidadoso. Vai. Ok. Eu consegui fazer mais de metade. Não, quase metade. Ok. Agora fui mais da metade do cookie. Bora. Só falta mais metade. Isso é muito mais difícil do que eu pensava que ia ser. Vai. Eu não posso errar o cookie. Agora é só uma linha reta. Eu não acredito. Eu consegui. Não, não, não. Não é possível. Vai, Jax. Eu tô muito feliz. Por que eu tava falando não? Aí eu acabei de conseguir 800 mil dólares. Tá, eu não consegui encontrar a Pomni. Cadê a Pomni? Ah, não. Que lugar é esse? Não, 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 não. De novo, não. Eu vou ter que vencer mais desafios ainda. E agora desafios com laser. Olha por onde essa Pomni tá passando. E eu ainda tenho outras pessoas pra competir comigo. E agora vão ser os lasers mais difíceis do mundo. Tá, eu preciso passar por eles. Ah, ah. Eu tô aqui de novo. Tá tudo bem. Eu esqueci que eu sou do circo digital e que o Jax nunca morre. Vai, você consegue. Aqui. Beleza. Tô por cima desse. Nossa, eu tô passando por muitos lasers. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso tudo pela Pomni. Vai. Agora só falta passar por esse. Passei. Meu amigo, só foi por muito pouco. Agora eu vou pra outra sala com lasers piores ainda. O que que é isso? Ah, eu vou ter que passar por isso. Enquanto esses lasers aí vão chegando mais perto e mais perto de mim. É sério isso? Daqui a pouco os lasers vão passar pela sala inteira. Eu preciso ir rápido. Vai. Por aqui. Tá, mas esses lasers são bem lentos, na verdade. Eu posso até dar uma dançadinha aqui em cima. Na verdade, eu não posso, não. Foi bem mais fácil do que eu pensei que seria se desafiar, Mr. Beast. Tá, que desafio é esse agora? Você tá de brincadeira. Vão ter plataformas que se mexem. É sério isso? Ó, vamos por aqui. Beleza. Eu vou ter que passar por esse laser. Ok. Consegui. Não foi tão difícil. Agora eu vou ter que pular por aqui. Depois, no meio desses dois lasers, as orelhas vão encostar. Se eu for agachado, então é melhor eu não tentar ir agachado. Só falta mais um desafio. Tem que pular por esse laser e depois por esse. E agora, consegui. Boa. Não tô nem acreditando. Eu vou sair daqui rico ainda por cima. No próximo desafio, eu vou ter lasers de fogo. Ah, não, não, não. Calma. Por aqui, não. Por aqui, não. Ah, não, não, não. Quase. Vai. Ai, minhas orelhas estão encostando. Você não tá vendo isso, não? Ai, 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 minhas orelhas. Ah, não, não. Ai, esse desafio é muito difícil. Por que minhas orelhas têm que ser tão grandes? Beleza, vai, vai, vai. Eu nem acredito que eu tô conseguindo passar por todos esses desafios. Vai. Não, não, não. O fogo agora não. Assim. Nossa, eu só fui por muito pouco. Mas eu consegui sobreviver. Que ótimo. Eu tenho 30 segundos pra conseguir sair daqui até os lenses me pegarem. Calma. Ai, eu tenho que clicar nisso rápido. Eu tenho 5% de chance de conseguir sair daqui quando é um carinho específico. Calma. Ai, não, não, não. Vai logo. Boa. Vai, 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 vai. Ai, eu tenho que chegar lá a tempo. Eu tenho apenas 5 segundos. Vai, por favor. Me ajuda a tempo. Eu tenho que encostar no dinheiro. Ai. Nossa, eu nem acredito que eu consegui. Esse foi, com certeza, um dos desafios mais difíceis até agora. Na sexta sala, os lasers vão desaparecer do nada. E eu não posso encostar neles de jeito nenhum. Porém, eu posso chegar aqui e passar por eles bem assim. Se eu preferir. Calma, agora eu vou ter que pular por aqui. Boa. Ainda bem que os lasers desativam de tempos em tempos pra mim conseguir passar entre as plataformas. Eu não vou arriscar tentar fazer esse pulo. Parece muito difícil. Boa. Consegui. Eu vou ter que ser muito rápido. GG. Ai, não. Ui. Ai, eu só fui por muito pouco. Tá, eu tô conseguindo até agora. A gente tá dando certo. Eu não vou arriscar fazer esses pulos muito grandes porque a chance de ser acertado por esses lasers é muito grande. Tá, e agora? Agora, como que eu vou fazer isso? Bom, acho que eu já sei como que faz e... Boa. Nossa, eu nem acredito. Eu consegui passar pelo sexto desafio. E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso completar o level pela esquerda ou pela direita? Eu vou escolher a direita porque parece ser bem mais fácil. Calma, bom. Agora é só passar por aqui. Um labirinto. Ai, esse labirinto foi bem fácil pra falar a verdade. E agora é só não encostar nos lasers. Coisa fácil. E completei o desafio. Nossa, eu aposto que no lado esquerdo seria muito mais difícil. Esse daqui foi mais fácil até agora, hein, Mr. Beast? Pensei que ia ficar cada vez mais difícil. O problema é que eu não encontrei a pome até agora. Tá, e agora no oitavo quarto vai ter apenas três lasers pra mim passar. Porém, esses três lasers vão ser praticamente impossíveis da gente desviar. Olha só pra isso. Falando, parece fácil. É só a gente chegar aqui e ir pulando os lasers. Só que, na teoria, é muito difícil. Esse laser verde é o mais chato de todos, com certeza. Ai, não. E eu fui pego pelo azul. Calma, esse desafio é o mais difícil até agora. Eu nunca pensei que esses três lasers iriam me dificultar tanto na minha vida. Agora é só passar reto, virar à esquerda e eles não colocaram nenhum laser por aqui. Então eu venci. E agora o nono level. Esse vai ser o level final. E ele juntou todos os últimos estágios em um só. Ai, não, Mr. Beast, você não fez isso. Como que a pome não conseguiu passar por todos esses desafios? Calma. Ó, pra passar por aqui, consegui. Ai, não. Esse daqui com certeza vai ser o mais difícil. Ai, não. Eu não acredito que eu fui pego pelo laser. Ainda bem que eu sou do circo digital. Senão, eu já estaria morridinho. Tá, eu consegui passar. E agora, como que eu vou fazer isso? Ai, tá, entendi. Não é tão difícil assim. Agora pula aqui. Eu acho que agora vai ser o mais difícil de todos. Ok, vamos lá de novo. Eles estão todos passando pelo chão. Então é só ficar ligado. Vai. Eu não acredito. Eu consegui. GG. Eu passei por todos os desafios de laser do Mr. Beast. E ganhei mais 250 mil dólares. E a Bómini, cadê? Ah, não. A Bómini ainda não tá aqui. Quer saber? Eu vou tentar procurar ela no circo digital mesmo. Porque eu não consigo encontrar ela em nenhum lugar por daqui. E eu não quero passar por mais um desafio do Mr. Beast. Mas eu tenho que apelar pro Caim mesmo.